Música Quero falar porque todo mundo te conhece, Brasil e mundo, né? Por conta de Mulheres de Areia, novela, como a gente sabe as novelas vão pra todos os lugares do mundo E Mulheres de Areia acho que foi o marco, né? A abertura de Mulheres de Areia da tua carreira ali do começo E o que ninguém sabe é que a gente vê aquela abertura maravilhosa, a noite vai ter lua cheia, sexy manjar Mas ninguém sabe como foi o teste, é do teste que nós queremos saber, conta pra gente Pois é, Mulheres de Areia foi um divisor de água na minha vida, né? Porque as aberturas do Hans Doni sempre fizeram muito sucesso Tieta com a Isadora, Pedra Sob Pedra com a Mônica Fraga, assim, eu vi aquelas aberturas E eu nunca me imaginei um dia estar ali fazendo a abertura E eu acho que o destino te coloca no lugar certo, na hora certa Quantos anos? Eu tava com 20, 20 anos, é E assim, não conhecia ninguém, eu recebi um telefonema de uma amiga Que falou assim pra mim, ó Mônica, tá rolando um teste pra abertura da novela E eles querem uma morena, eu acho que é a sua cara Aí eu falei, mas aonde esse teste? Aí eu não sei, já rolou, mas é na Globo Aí eu liguei pro TV Globo, no Jardim Botânico Pedi pra levar meu material e que eu queria falar com o Hans Doni Aí eu fui na maior cara de pau e fui com uma amiga e graças a elas eu peguei essa abertura Porque eu nunca tinha visto o Hans Doni na minha vida Não era como hoje que tem Instagram que você olha a pessoa e você sabe que ele é E eu da pessoa, né? E você consegue ver fotinhos Eu não tinha ideia de que ele era Nem imaginava Eu só fui com a cara e a coragem com o meu book, né? Que eu já trabalhava também como modelo, já fazia muito comercial E fui Aí cheguei lá na produção, consegui entrar, deixei meu material Pedi pra falar com o Hans, aí eles falaram, olha, o Hans não tá Ele saiu, mas deixa seu material Eu já tava super feliz Porque eu falava, não, mas fica com o meu material Quem sabe um próximo trabalho Cara a coragem e esse par de olhos verdes, gente Me ajuda Me ajuda Cara a coragem e esse par de olhos verdes, Mônica E aí quando eu saí, que eu tava no corredor com a minha amiga O Hans passou por mim E a minha amiga me cutucou e falou, é o Hans Doni Ah, ela conhecia ele Ela conhecia ele E eu falei assim, tem certeza? Ela tem Aí eu gritei, Hans! Cara de pau Maravilhosa Aí ele olhou, eu falei, tudo bom? Eu queria fazer o teste da abertura Aí ele, ah, não dá mais pra fazer o teste Porque foi feito numa piscina E o Boni vai escolher amanhã Eu não tenho como fazer, mas olha, fica com o meu composite Fica com as minhas fotos, um próximo trabalho Gostaria de fazer E assim, insisti, fiz ele ver meu book inteiro Corajosa, teve atitude, gente A importância da atitude, né? Assim, de... não teve medo do corte? Não, nenhum Eu já tava ali mesmo Aí eu fui pra casa Quando eu cheguei em casa, ele telefonou Pediu pra eu voltar E levar um biquíni Que ele ia me filmar na sala do RJTV Que o Boni tinha que me ver de qualquer jeito Eu falei, ai meu Deus, e agora? E você acha que tinha maquiagem Feito cabelo, nada disso Naturalzona É muito natural Assim, eu nunca nem pensei nisso Sabe? Naquela coisa de você estar realmente produzida pra fazer um teste Porque eu fui com a intenção de uma coisa futura Porque aquela eu já não poderia mais fazer E eu fui e falei, bem, ele quer alguma coisa Então o que eu posso dar pra ele? E as outras meninas já tinham feito o teste? Todas já tinham feito o teste na piscina Super produzidas Eu falei, bem, ele quer olhar Então vamos encarar a câmera Como se é que se é manjar Não, não, encarar Cara, dá esse olhar pra câmera, Mônica Carvalho Aí eu comecei a encarar muito a câmera E jogar cabelo pra um lado E jogar pro outro Mas você tinha ideia? Se era fechado, se era aberto Tinha ideia de nada? Nada, nada Eu fiquei em pé de biquíni E jogava cabelo E rodava de costas Olhava e ficava assim Aprendendo com Mônica Carvalho Aprendendo E olhava e virava Maravilhosa E pronto Eu falei, eu posso dar isso aqui E no dia seguinte O Boni me escolheu Só isso aqui, gente Que ela pode dar, entendeu? E aí foi isso Foi esse sucesso Que é Mulheres de Areia Até hoje É um sucesso A novela reprisou várias vezes Sucesso no mundo Uma abertura bonita E você vê que é um conjunto A novela inteira Porque a história é linda A novela faz um grande sucesso A direção foi maravilhosa Na época foi do Wolf Maia Glória Pires Personagens inesquecíveis Novelão, novelão A música do Pepeu Da abertura Onde vai ter, Luanche Todo mundo canta Até hoje Uma música linda E uma abertura maravilhosa Então assim Eu acho que foi uma novela Que realmente O conjunto inteiro Foi muito feliz E abriu caminho Pra sua carreira Brilhante E aí começou Eu sabia que ia ter Uma mudança muito grande Muito bom Dali E aí eu fui com tudo Eu fui com tudo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma